Ora viva, seja bem vindo a mais uma edição do programa Elas contra eles, um programa feito pensando em si com temas bastante sugestivos em debate. E o tema de hoje será por que respeitar as mulheres, sabendo que estamos no mês de março, março mulher, mulher que é mãe, mulher que é vida, dona do amor incondicional. Pois, não saia daí que vamos começar já com o nosso debate. O Grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagem por studio operador de câmera, drone, edição de vídeo, inscrições abertas, no valor de 20 mil quanzas. Estamos localizados no Morro Bento, junto à metropolitana TV Belas, feito com amor para a sua casa. Ora viva, já tem um caos meus convidados, para darmos então o início ao nosso debate, por que respeitar as mulheres. Está aqui comigo, Iracelma Antônio Batalha, também Ivone Soliboco Batalha, e Antônio de Souza Batalha, que é historiador, Batalha. Muito obrigado, Batalha. Sejam bem-vindos ao programa Elas contra eles. Obrigada. Bom, já agora o Feliz Março Mulher a todas nós. Obrigada igualmente. Bom, vamos então dar o início ao nosso debate. Vou começar com quem? Estamos no mês de março, estamos no mês da mulher, então vamos começar com as mulheres. Sim. Então, Iracelma, por que devemos respeitar as mulheres? Bem, devemos respeitar as mulheres... Desculpa, primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem a esse momento. Boa noite, aos telespectadores. Devemos respeitar as mulheres porque somos um ser inexplicável. Porque temos o dom e a capacidade de exercer várias funções. Então, daí surge a necessidade de respeitarem-nos muito, mas muito mesmo. Ah, Ivone, por que respeitar as mulheres? Eu vou cumprimentar todos que estamos a assistir e vou diretamente a pergunta. Por que respeitar as mulheres? Porque, primeiramente, respeita-se a mulher porque, primeiramente, ela é um ser humano. E todo ser humano merece respeito. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais de direitos e dignidade. Então, a mulher também faz parte de ser uma das beneficiadas destes mesmos direitos. Não pelo fato de nós sermos respeitadas por causa de ela ser mesmo ser humano, já disse o porquê, e também por ela ser mulher. Um dos seres fundamentais para o desenvolvimento de qualquer outro país. Então, nós devemos ter estes aspectos em mente. António. Certo. Eu acho que me chamam por nome de Sousa. Sousa. Então, é muito pesado por mim, mas, conforme já disse, a minha escolha é espanhola, que, primeiramente, é agradecer e dar uma boa tarde a pessoas que estão livres e envolvidas neste momento. Respeitar as mulheres, já disse muito bem, a minha colega, para mim é muito simples, eu vou pelo sexto sentido das mesmas. O sexto sentido transcende tudo aquilo que tem a ver com a vivência. A mulher é mãe, é irmã, é conselheira, é motivadora, é só vermos, desde as nossas idades, a mulher é aquela que protege sempre o seu filho. Nas nossas casas, a gente sempre mais ido, que a conhecia, se o pai berrar com um filho ou com uma filha, a mãe está sempre aí para proteger, para dar aquele carinho. Se o pai pode falar, não vem mais aqui, mas a mãe está de aguardar a tua comida, está ali a fazer um cafuné, coisa de gênero. Então, ser mulher, atendendo o mês de março é grandioso, quero também felicitar a minha mãe por isso, por ter como filho e estou muito honrado por isso. Ser mulher é ser tudo, é ser dona de casa, é ser uma companheira, é ser mãe, é ser irmã, é ser tudo. Então, então, parabéns, em função a vocês, até porque acabou sobre isso. Obrigada, Tia. Será que é uma obrigação respeitar as mulheres? Sim, é uma obrigação, primeiro porque somos, é ser humano, e todo ser humano, ou ser vivo, merece respeito. É em função de um respeito ao outro que vamos ter aquela capacidade de nos relacionar, porque se eu não respeitar a outra, o mesmo não vai acontecer comigo. Então, é mulher e mãe, devo respeito por ela nascer, por ela acompanhar a nossa vivência. Não falo só das mães, nem falo-se falar também das nossas mães, porque há muitos preconceitos contra as mulheres, quanto ao vestuário, a forma de agir, de atuação. Então, a sociedade, uma determinada sociedade tem que regular todos esses padrões, e a base é fundamental. Se em casa você tem uma base tranquila, você consegue lidar com todos os tratos sociais, é mais ou menos para ali quanto à questão do respeito. Qual é a obrigação de respeitar uma mulher? Bem, como costuma-se dizer na gíria, que o respeito é bom e todo mundo gosta. E, neste contexto, acho que podemos enquadrar a obrigação de respeitarmos todos, uns aos outros, mas especialmente as mulheres. Não que os homens não mereçam respeito, mas as mulheres em especial merecem muito mais, porque, antigamente, as mulheres eram vistas como só para ficar em casa, cuidar dos filhos, arrumar casa, cozinhar para o marido e etc. Mas, atualmente, com a globalização que o mundo tem enfrentado, já podemos ver uma reviravolta concernente a esse aspecto. Há mulheres que trabalham, que exercem N funções, como temos visto agora no nosso parlamento, há muitas deputadas, há mulheres que estão enquadradas na sua devida área de conforto. Então, esse respeito, de alguma forma, tende a ser obrigatório, porque nós temos trabalhado imensamente para podermos ter o devido respeito, passo, o... As mulheres. As mulheres, é isso. Ivone, o que está na base das mulheres sempre respeitadas? O que está na base das mulheres serem desrespeitadas? É a falta de consciência das pessoas. Essas mulheres que passam por violências domésticas, precisamente. Sim, é a falta de consciência das pessoas que vai praticar este ato de desrespeito. Suponhamos que, se tiver um indivíduo, refiro a violência doméstica, se tiver um indivíduo que estiver a maltratar a mulher, praticamente, ele está a diminuir a mulher, ele está a desvalorizar a mulher no seu todo. Porque essas pessoas que praticam isso, são aquelas que têm a ideia de que a mulher não pode fazer isso. Tem casos de que homens não deixam a mulher exercer uma função, tem trabalhos de que a mulher pode sair, né? 16 horas, e daquela taxa, como no nosso país tem muitos engarrafamentos, ela pode se deparar com esse indivíduo. Se chegar tarde em casa, é motivo de desconfiança. E nessa parte de desconfiança, vai atacar pela agressão. E outros, porque não gostam que as mulheres exerçam uma função, tem que ficar só mesmo em casa. Essa época nós já passamos. A mulher hoje pode exercer funções que até mesmo os homens exercem. Tem pessoas que gostam de mulher ficar estática somente em casa, de ficar estática. São aqueles que pensam que a mulher, como se diz, a mulher é um vaso frágil. A mulher não é um vaso frágil. Nem com isso, até porque a mulher tem força. Certo. É um vaso frágil, não tem a capacidade de preservar a existência da espécie humana. Se nós todos estamos aqui, é graças a uma mulher, eles deverão ter isso em mente. Ok, obrigada. Posso acrescentar? Não, vamos só por um curtíssimo intervalo. Vamos dar uma pausa na nossa conversa. Vamos por um curtíssimo intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta à segunda parte do programa Elas contra Elas. Quem só juntou-se a nós agora, saiba que estamos a debater o porquê respeitar as mulheres. E fomos ao intervalo com a Ana Selma, que estava a dar o seu raciocínio. Sim, certo. Então, como eu ia dizendo na primeira parte do nosso programa, as mulheres têm inúmeras capacidades de exercer várias funções. Como atualmente temos visto, que há mulheres que têm feito o trabalho de engraxar sapatos, que noutrora era só o trabalho que homens faziam. Só conheço uma mulher. Mas é mulher que faz? É mulher, não deixa de ser mulher. Conheces uma, mas é mulher. Não, ok, está bem. Mas é mulher. É mulher. Então, temos também um caso de uma senhora que trabalha na mecânica, que noutrora também era só uma função exercida por homens. Mulher moderna. Mas não deixa de ser mulher. Então, eu disse que as coisas globalizaram. Então, está tudo muito inovado. Podemos fazer N coisas. Então, daí há mais exemplos sobre o respeito obrigatório, a admiração que os homens têm que têm que ter por nós. É verdade. Mulheres. Desculpa, vai por favor. E mais um exemplo, por favor, não me cortes. Mais um exemplo prático. Há semanas atrás, em minha casa, nós estávamos assim reunidos com os primos. E as minhas primas e eu já estávamos a cozinhar. As mais novinhas estavam sentadas no sofá, a ver televisão, obviamente. Então, e os primos também estavam todos sentados. E a minha prima mais velha chega e diz ao meu primo, vai pôr a mesa. E o meu primo responde que as primas estão aí sentadas. Por que eu tenho que pôr a mesa? Que é trabalho de mulher. Que é trabalho de mulher. Então, as mulheres já estão a cozinhar. Os homens podem muito bem pôr a mesa. E as primas que estão sentadas podem muito bem servir para lavar a louça depois. Então, é uma série de tarefas que acho que devem ser distribuídas por ambos os sexos. E não só pelo sexo feminino. Acho que essa mistificação que muita gente tem na cabeça deve e tem que mudar. E já deveria ter mudado. António, eu não sou. O que está na base do desrespeito às mulheres? Conforme já falávamos aqui minutos atrás, é muito simples. É só ver o modo conforme cada um lidar com a sociedade. Se nós acompanhamos bem o historial das nossas meias velhas, de 40 a baixo, vamos ver que há respeito e não desrespeito. Agora, das nossas irmãs, as chamadas novinhas, temos muitos problemas. A famanga do 10 a 10 é um termo muito progerativo. Mas também o mundo da fama dá isso. O mundo da fama te traz de um sítio certo para um certo. Porque você na fama quer ser o centro das atenções. Tem muitos exemplos como a Neide Sofia, como a Jessica Pitbull. Temos exemplos como a Noite Dias, as suas bailarinas. Não é que não são pessoas regradas ou que não têm uma certa base. Mas, em função da fama, se eu consigo ver que a mesma maneira de vestir também já é outra. É diferente. E com as nossas irmãs que estudam, principalmente em colégio, também encontramos isso. Há miúdas que saem de casa com uma certa roupa bem tradicionada. Mas, quando chegam fora de casa, já sem os pais, sem os olhos dos pais, ali metem essas portinhas e vão fazendo das suas. Mas, sem querer cortar. Já cortou. Já cortei. Mas, quando continuar, depois eu vou falar do que você vai falar. Então, quando estamos a falar de respeito das mulheres, é bom que vamos buscar a essência. É com a base que se dá o respeito. Agora, quando, porque esse desrespeito também vem a violência, ali, conforme a minha colega do painel já disse, porque é das violências. Está ali o desrespeito. Umas vezes em que estamos muito fora do padrão normal, que a mulher precisa ser respeitada, e se irmos nos exemplos bíblicos, vamos ver isso, uma mulher musulmana e uma mulher cristã é muito diferente. A forma de vestir, a forma de sair da rua de uma mulher musulmana, com relação a uma mulher cristã, é diferente. Para a mulher cristã, pode ir na igreja com uma calça jeans, mas para uma mulher musulmana, nem na rua sair de jeans. Ela sai bem mais carada. que lhe vença o marido dela, está vendo? Ok. Bem bonita. Por favor, nesse caso aí que você tocou diferenciar a mulher musulmana da cristã, os musulmanos têm a sua cultura. Vamos utilizar nesse ponto. Também, mas... A religião para o musulmano é uma cultura. Também o cristianismo é uma cultura. Tem diferentes padrões de cultura. Certo. Então, cada um deve seguir aquele que é o padrão desse. Está bem. Agora, espera só. Mas se nós iremos na história bíblica, espera, doutora, se nós iremos na história bíblica, vamos ver que até mesmo alguns vestuários que as mulheres cristãs metem, estão a violar o princípio bíblico. E os pastores têm aconselhado. Nem aconselhava uma mulher e dirigindo-se à igreja. Mas também. Mostrar todos os pacotes. Aquilo é um atentado aos irmãos, é um atentado aos outros. O irmão tem que ser atentado porque já a sua mente já vem poluída. Poluída ou com N coisas. Mas, humaine, suponhamos que eu vá à igreja e como tenho ido, óbvio, com uma calça gínice. Obviamente que temos que amarrar um pano por cima. Particularmente na religião que eu frequento, né? Posso falar? Qual é? Sim, pode sim. Na religião que eu frequento, que é Adventista, as mulheres de Jesus não saem. São muito bom. E acontece que quando ela, né, tem mulheres mesmo que, tem aquelas que, tipo, vão na igreja, epá, sabe que tem que vestir decentemente porque está aí na casa de Deus, tem que vestir decentemente, vem com saias inadequadas. Tem as diaconisas que trazem panos para elas amarrarem. Trazem panos para ela amarrarem. Obrigatoriamente ela tem que meter pano. Ela não pode falar que eu não quero, aí está na casa de Deus. Ela tem que me meter pano. Agora tocaste nas mulheres, nas jovens, né? Nas mulheres muçulmanas também. Não, muçulmanas é disso. Não, nas novinhas. Não sei dizer, mas nas novinhas. Que vão para a escola indecentemente. Não, vão, saem de casa de forma de centro, mas depois na rua. Porque eles têm o objetivo de ir à escola. Ok. Indecentemente, praticamente. Ok. Quando você disse isso, me deu a entender que você responsabilizou a educação da menina para a mãe dela. E onde fica o pai? Certo, a educação de casa parte dos pais. E a composição do pai é o próprio pai e a mãe. A filha não é educada só pela mãe, exceto os negros que perderam os pais, ou aquelas que infelizmente os pais não se responsabilizaram por elas. Ok. Agora, aquelas que a família é composta mesmo por esses dois itens, pai e mãe. O pai tem o dever de educar a filha. E a mãe. A mãe também. Então os dois têm a... Ah, certo. Eu só estou a te fazer entender. Consolta a tua explanação. Você responsabilizou a educação da menina somente a mãe. Não, não fiz isso. Excluíste o pai. Isso é o que me deixa entender. Não, não. Lá em casa, os que entenderam, consolta a tua explanação. Você responsabilizou somente os pais, a mãe. Não, doutora, não sinto isso. Sabe por quê? Quando falou-se do desrespeito à mulher, eu particularizei com alguém que já sabe lidar, quem vai à escola já sabe lidar com o que vai acontecer. Dê exemplo da Neide Sofia, dê exemplo das outras cantoras, porque já sabem lidar até mesmo com o mundo da fama, etc. No mundo da fama. Mas deixa-me só acrescentar. Mas eu ainda acho que estás a particularizar muito o mundo da fama, ou a culpar o mundo da fama. Sim, porque... Não, atenção. Nós, obviamente, que ninguém sonha famoso. A gente torna-nos famosos, torna-se famosos. Ou melhor, o público torna-nos famosos, né? Então, nesta ocasião, nesta ocasião... Eu que tive a educação bem fértil, bem na linha, tudo regrado e tudo mais. E do dia para a noite, eu daqui a algum tempo torno-me super famosa. A famosa Iracelma, dos holocotos, etc. Então, eu não vou perder a minha essência por causa da fama. Desculpa, mas tem meios... Por favor, deixa-me só dizer isso. Tem a fama, em certos pontos, obriga a transformação do indivíduo. Certo. Está bem? Tem certos estilos, por exemplo, o rapper. O rapper não vai ver um rapper, sinceramente, ou sou uma rapper vestida assim. Não. Não vou vender, não vou vender, está a entender? Ou briga, porque eles são treinados, eles são acompanhados. Tem aqueles responsáveis dos vestuários, do rapper. Tem certas atividades que o rapper tem que se apresentar assim. Tem certas atividades que o rapper está vestido assim. Eu, Ivone Salibó, que sou rapper, vestida assim. Eu não vou vender nada. Está bem. Vamos lá. Mas eu tenho uma sopia aqui, está aí. Está bem. É, doutora Ivone, está bem. Vamos, podemos condenar. Está bem, podemos condenar. Órtis. Órtis, órtis. Como lidar com as mulheres autoritárias? Eu como não tenho carisma machista, não bato também, porque bater mulher, bater criança. Não se bate em mulher? Também, por isso. Também não se bate em criança. Obviamente. Por isso mesmo. Mas às vezes umas palmadas faz muito bem. Não, não faz. Faz sim. Estás a ver quando você bate a mulher? Você perde uma batalha. Palmadas às crianças. O homem, quando bate uma mulher perde a batalha. Em que sentido? Porque vai batendo sempre. Então, é só conversar. Se não está a conversar, deixa. Eu não tenho nada que obrigar. Não está a dar, não tenho nada que obrigar. Mas eu converso. O que eu gosto de fazer é isso. É conversar com a parceira. É conversar com as irmãs. É conversar com a mãe. Porque se não conversar, vai parecer que ela nunca ouviu, nunca escuta. Alguma vez já se relacionaste com alguém, uma mulher autoritária? Sim. Para mesmo. Não. Só não. Nunca se deparaste com ninguém, uma mulher autoritária. Por não ser, não, atenção, não pode me referir em relacionamento de relacionamento. Não. Uma amiga, uma colega de escola ou de trabalho. Uma irmã, uma irmã, uma mulher autoritária mesmo. Se eu não estar calhando assim, não vamos ser amigo. Até porque eu sou amigo de muita gente, não vamos ser, não vai bater certo. Por quê? Porque eu sou conhecido, então o que é que vai dizer? Não, se você está a excluir, é da tua amizade. Não, eu sou conhecido. E toda a pessoa, não é só mulher, também para homem isso acontece. Nunca escutaste aquele termo que não gosto de fulano. Nunca te fez nada, mas você não lhe gosta. Vai acontecer com as mulheres. Ele como sabe que você tem uma certa fama. O que é que vai acontecer? Eu tenho um certo nome. Também vai ver, mas também não me interessa. Também não fazerem um motivo. Não, o egoísmo se treina também. Eu para ser egoísta também passo por um processo. Eu quero ser aquilo porque eu sou assim. Então, não tem nada a ver. Eu corto logo a minha amiga. Graças a mais a uma mulher autoritária. Bem, é assim, eu não considero-me... Eu não considero-me uma mulher autoritária. Longe disso. Mas, já algumas pessoas me disseram que eu sou, às vezes, muito autoritária. O que eu sou, na verdade, é uma mulher justa e sincera. E bem frontal mesmo. Eu não tenho problema de dizer as coisas assim na cara. E chamar os nomes como... Como por cada nome, né? Mas, não considero-me uma mulher autoritária, não. O que, na verdade, acontece é o seguinte. Homens, homensais, né? Não posso dizer assim, obviamente. Homensais que, quando têm relacionamentos ou não, pode ser amigável e etc. Prima, irmã e por aí fora. Com alguém, com uma mulher muito bem sucedida, muito bem resolvida na vida. E, por responder diretamente, acabam por... Pensar que já. Engaravam como uma mulher muito arrogante, muito autoritária. Você não. Mas, sim. Ainda bem. A situação do gênero. Mas, isso é... Como é que eu posso enquadrar esse padrão? Isso é, basicamente, um... Por um lado, também, mais falta de amor próprio, por falta dos homens, né? Porque eles não estão acostumados a ver mulheres bem-cedidas ao lado deles. Não. Eles não estão acostumados a ver mulheres que não lhes digam só toda hora, sim, sim, amor, sim. Sim, pai, sim, fulano, sim. Não. Eles... Está a ver? Eles não gostam do não e não sabem lidar com o não. É... É... É o que é isso que acontece. E, por exemplo, considera-se uma mulher autoritária. Não, por exemplo. Considera-se uma mulher autoritária. Autoritária, autoritária, autoritária... Não. Mas, depende do assunto. Quando tentam invadir o meu campo, Vou, 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 vou desmistificar. Eu não sou autoritária para como homem dentro de uma relação. Se é mesmo essa que é a pergunta que fizeste. Mas, eu sou alguém compreensível. Sou alguém que gosto de dar minhas opiniões. Gosto de fazer entender as pessoas que me entendam também. Eu sou muito territorial. Sou alguém muito territorial. Quando invadem o meu campo, Para que eu possa me defender, Se for preciso usar esse mecanismo, Eu posso, vou usar. É crime. Nem que for com uma mulher. É crime. Não, não é crime. São as defesas que eu tenho. É como nosso corpo. Dependendo de direitos próprios. Sim, é como nosso corpo. Quando temos alguma patologia, Até lá, não sei se, As que nos protegem. Então, acede o nosso crime. Ivane, calma essa desculpa. Por que dizes que é crime? Não, quando ela disse de proteção, Invadir o meu território e protege... Ali já... Se mexeres com algo que eu gosto muito... Espera, doutora. Desculpa. Tipo o quê? Tem que especificar. Tipo o quê? Todas as coisas que eu gosto. Se mexerem com algo que eu gosto, Nem que for eu usar esse meio, Eu vou usar. Porque você está tentando me invadir. Isso... Você está tentando me invadir. Eu tenho essas armas. Mas eu posso. Posso ser arrogante. Posso ser... Posso ser... Autoritária. Sim, posso ser autoritária. São os meios que eu tenho para me defender. Ah, autodefesa. Certo. Não sei se consegui... É por isso que eu dei exemplo das patologias. As células têm esse dever. Dei me defender. Então as minhas células são vários outros métodos que te afastam de mim. E se um dia você pareceu um homem autoritário, ele é mal ou não? Eu obviamente que não. Por quê? Assim, tentava... Esse termo autoritário ou autoritário. Acho que cai mais nas mulheres, né? Também tem homem. Só que é sempre... Só que vocês é o menos. Por nós sermos assim, um ser... Não, é por questão de orgulho. Doutora, por questão de orgulho. Vê só bem. Saímos de um ponto e estamos no outro. A mulher era aquela mansa, mega, que respeitava o seu... Quando já estamos a ir na mulher moderna, já estamos aqui a falar de alguns luxos. Já estamos a ver que as mulheres perderam também algum controle. A mulher, naquela era, ela não fazia, segundo a vontade dela, ela era submetida a fazer. Certo. Certo. E nem por isso. Cuidar dos filhos. Não é submetida. Nem por isso que naquela época diziam, ou havia dito que a mulher é mansa e tudo mais. Com o aparecimento da globalização, não deixávamos disso. Nós continuamos sempre muito mansa. Você acha que há mulheres naquela época que gostavam... Claramente, a mulher gosta de cuidar dos seus filhos. Gosta de cuidar da casa e gosta de cuidar do marido. Mas é que naquela época, ela gostava, quando terminava tudo, estar em casa, olhar os quatro quadretes. Sem fazer nada. Esperar o marido chegar, tirar os sapatos, satisfazer o marido. Não é malo. Depois dormir. É princípio. Você está a privatizar os direitos da mulher por ser também um ser humano. Qual é? Liberdade. Ela tem direito. Doutora, onde é que está a falta de liberdade aí? Pera, onde é que está a falta de liberdade aí? Submissão não é escravidão. Certo. Submissão não é escravidão. Ok, então... Só que alguns homens confundem as coisas. Submissão com escravidão. Não. Obviamente que eu sou livre de cuidar do meu marido, dos meus filhos, da minha casa. Porque essa é a minha obrigação como esposa e dona de casa. Ok. Não posso deixar tudo para uma governanta. Não. Atualmente algumas deixam, mas não é o certo. Há aqueles fins de semana que não vamos ao trabalho, à universidade, e temos que estar em casa a cuidar mais dos nossos meninos e etc. Mas isso não é uma escravidão. É um prazer. Sim, há homens que confundem mesmo submissão com escravidão. Mas, graças a Deus, já tem se quebrado muitas vezes esse padrão. Não, é... Desculpa. Há mulheres que facilitam ser respeitadas? Há muitas. Em termos de vestuário, comportamento... Há muitas, sim. E eu gosto de tirar exemplos de mulher, principalmente para manter no campo escolar, né? Quanto mais tempo você convive com alguém, mais você consegue lidar, consegue saber até que ponto ela dá ou não. Há, há sim muitas. Principalmente também nas igrejas. Só não sei se é uma fase ou não, as mulheres apresentam-se bem, conforme a minha colega de painel já disse, atendendo a sua religião. E eu conheço bem a religião do sétimo dia, de vez por si, de forma espirituosa, mas também há outras. Mas tudo recai mais sobre as mulheres, né? É mais aquelas mamães, principalmente as promãicas, aquelas, então, quando metem pano, eu gosto de ver uma mulher de pano. Sem as portas, não. Não, não. Nem, não é daquele homem que veja aí, a mulher tá pesada com roupa curta. Não. Deixa a hora. Não me atrai. Deixa a falar disso. Vê, 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 vê minhas colegas de painel, vê apresentador. Ah, obrigada. Achas que a mulher tão gira tão? Achas que antes ainda se fazem respeitar? Se fazem respeitar. Então, é assim que devemos lidar diante de uma sociedade. Porque se vestirem roupa curta, vão permitir com que a nova futura geração também vai continuando manter a roupa curta e vão estragar. Muito obrigada. Muito obrigada. Apresentadora, mais um ponto, por favor. Creio eu que não é só o vestuário que define o caráter de uma pessoa. Ok, é a primeira impressão que a gente pode ter de alguém. Mas não é tudo. Não é o conjunto para que se respeite alguém. Não. Tem que se conhecer o seu todo para ouvir a comunhão em todos os fatores. Eu quero ter meu exemplo. Souza já chegou, mas eu não se pergava. Chegou ao fim. Manda beijos. Um apelozinho. Pode começar. Sim, o meu apelo vai às empresas, em certas empresas que têm o hábito de privatizar uma mulher que está grávida. A gravidez é um processo normal que a mulher vai passando. Ela tem, nos seus muitos papéis, ela é um dos seres que tem como dever de reproduzir e dar continuidade à espécie humana. Agora, há certas empresas que a mulher, se estiver grávida, ela é privatizada. Ou seja, ela é expulsa do trabalho. Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher, estou grávida. Há outras empresas que não aceitam, mesmo se for um mês de grávida, dois meses. Mas há aquelas que, se uma mulher vir, pedir emprego, quando ela estiver grávida, aí sim, a empresa, independentemente da grávida do Estado, eles se encontram a gravidez, e o Estado eles se encontram, a barriga da mulher. Tem-se ter em mente este caso. Então, entende-se que o patrão pode explicar à mulher que não vai ser possível dar trabalho para ela, para o Estado dela, se tiver oportunidade, diz a mulher que pode voltar numa próxima oportunidade, quando ela estiver. Mas há empresas que não, há empresas que uma mulher não for efetiva, que não está mais de um mês naquela empresa, não pode ficar grávida. E se ela ficar grávida, tem-se, eu já vi casos que ela tem que usar uma roupa grande, que tem a tendência de cobrir a barriga, que faz com que ela, que dá um formato físico de que uma mulher que não está grávida. Então, ela vai continuando assim. Isso oprime a mulher. Ela só está cumprindo com os deveres dela. Se todos os funcionários que estão naquela empresa, todos os prédios têm que ter em mente, se até todos os funcionários que estão naquela empresa, que estão a fazer com que a empresa vai avante, é graças a uma mulher. Tem que se dizer nisso. Ok. Obrigada, Guadalupe. Nós temos o meu mundo inteiro e não, manda beijos lá para casa. E conselhos? Meu beijo bem para todas as pessoas que me conhecem, meus familiares, a todo mundo, a coisa especial para mim. E também ao clube de Bravador da Muita Ana Tereza, o conselho que dou para casa é, passem mais a respeitar as mulheres. Passem mais a olhar as mulheres, a respeitarem as mulheres, em todos os sentidos. Não fiquem mais a pensar, não, o vaso frágil deve ser excluída de sempre, não, já estamos numa nova era. Aquela era da pedra já passou. Aqui a mulher é um ser que está capacitado de ajudar qualquer sociedade. Mulher é mulher. Bem, é para ser super breve, né? Então eu vou ser, obrigada pelo convite, primeiramente. Aí em casa, dizer a todos os homens que passam a respeitar as mulheres. Nós, mulheres, somos um ser inigualável, porque temos o dom e a honra de levar em nosso ventre, por nove meses, um ser. Então isso é muita benção na vida. E os meus beijinhos vão para toda a minha família, todo mundo que me conhece, e para todo o pessoal do projeto agir. Ai, não é isso, é o projeto. Ai, é o projeto agir. Ok. Considerações finais. Queria dizer que eu estou de parabéns, primeiro pelo convite. Obrigada. A todas as lindas aqui. Obrigada. E aí também dizer que o ser mulher é ser mãe, é ser conselheira. É ser amável e amar é aquela que nos acompanha desde muitos anos. Então, o meu apelo vai que haja mais união entre as mulheres. E quando houver mais união entre as mulheres, que as mulheres também passam lá, é que tendenciam as outras mulheres a negarem as outras. Então, que haja mais união. E fruto desta união, vamos poder ver a essência da mulher, principalmente da mulher angolana. Posso dar mais um apeluzinho? Rápido, rápido. Então, mulheres lá em casa não se limitem. Nós temos a capacidade de fazer tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, força, coragem e vão à luta. Não sejam dependentes, e sim independentes. Esqueça-se de mandar os abraços. Abraço vai para todo mundo que me conhece. E também estender a gratidão ao vosso convite. Obrigada a nós. Muito obrigada, meus caros convidados. Chegamos, então, ao fim do nosso programa, com a promessa de voltarmos mais. Não se esqueçam de seguir a nossa página do Facebook, inscrevam-se no nosso canal TV Belas. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.